Fala Youtube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje pra dar uma opinião honesta e sincera sobre o Call of Duty Infinite of Air Mais especificamente sobre Infinite of Air Zombies, o mapa Zombies in Spaceland Bom, devido às minhas lives recentes do jogo, eu ainda não gravei nenhum vídeo específico Mas vai estar saindo no canal hoje, não tive tempo infelizmente Mas tem muita gente já perguntando nos comentários o que eu achei do jogo Se dá pra comparar com Black Ops 3 Zombies O jogo tá mais fluido, tá menos fluido, tá bem otimizado, não tá otimizado Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar sobre isso Esse vídeo não tem roteiro, tá saindo mesmo na improvisação aqui Pra vocês verem realmente a minha opinião honesta, né cara De frente a frente pra vocês aqui, pra que não haja dúvida sobre o que eu tô pensando sobre o jogo Bom, pra começar então, primeira impressão que eu tive Eu sei que eu deveria ter gravado um vídeo sobre a minha primeira impressão Mas a minha primeira partida foi direto em live, né Então vocês viram a minha reação do jogo já em live, inclusive tá no canal E conforme as partidas foram se desenvolvendo, quanto mais partidas eu fui jogando Eu pude ter, formar né, na verdade pude formar uma opinião mais completa Sobre o que eu acho do jogo Bom, eu sei que tem bastante gente comparando Não tem como não comparar com os Zombies da Triarch Mas eu tô tentando fazer uma separação pra não deixar Como é que eu vou dizer? Não deixar um ser mais influenciado que o outro, sabe? Porque eu acho que isso seria injusto Então o que eu tenho pra falar pra vocês é que eu já vinha falando Desde quando saiu o trailer lá O primeiro trailer do Infinity War Feras Zombies, tá? Do Zombies Spaceland Que eu lembro que eu comentei sobre isso Não lembro se foi em vídeo, se foi em live Ou se foi comentando com os meus amigos Mas eu tenho certeza que eu comentei porque eu lembro Que o Infinity War Feras Zombies é um Zombies mais pra diversão, pra passatempo, tá? E eu continuo dizendo isso até hoje Até depois de jogar várias partidas aí, tá? A diferença que o Zombies da Triarch ele já tem um... Ele já tem muito tempo de desenvolvimento, tá? Então não dá pra chegar pra Infinity Ward logo no seu primeiro Zombies E dizer, como assim? Que Zombies é esse? Por que que não tá no nível da Triarch? Por que que o easter egg não tá no nível da Triarch? Por que que as armas não tão boas, esse estilo Triarch? Por que que o modo tá tão difícil? Isso a gente vai falar um pouco depois, inclusive Enfim A gente não pode tá fazendo essa comparação Primeiro porque, obviamente, é outro jogo, né? A gente tá presenciando esse ano Final desse ano, na verdade Um novo jogo, né? Um novo Zombies, assim como foi com o Sledgehammer Então não dá pra comparar Assim como eu não comparei quando eu joguei os Zombies Apesar de eu ter jogado bem pouquinho O que me parece é que eu vou estar jogando mais Esses Zombies da Infinity Ward Desculpa Eu acredito que eu vou estar jogando mais, tá? Mas ainda eu não tenho certeza O que eu posso afirmar pra vocês É que eu realmente me diverti jogando o modo Tá? Ele tá bem... Realmente, ele tá bem fluido, tá? Ele tá mais difícil Que os Zombies da Triarch Porque, pelo menos, esse primeiro mapa Ele tem... Apesar dele ter uma área grande pra si Várias áreas até que você consegue se deslocar bem Os Zombies, eles não tem uma movimentação tão previsível Que nem os Zombies da Triarch, tá? Eu sei que vocês vão me dizer Mas, Gab, os Zombies da Triarch é tão fácil assim Não, não tô dizendo que é fácil Mas ele começa a ser mais difícil Em mapas que não tem Wonder Weapon muito boa Por exemplo, em rounds mais altos Em rounds menores, tu consegue se virar de boa Sendo um jogador mediano, né? Um jogador bom pra mediano Mediano pra bom, na verdade Já nesses Zombies da Infinity Ward Se tu não tem pegado o jeito logo de cara Provavelmente tu sofreu Né? Porque round 10, round 12, round 13 Enfim Já tá começando a complicar E, pelo que eu tô vendo Roundes maiores A coisa realmente Se tu já não tem uma estratégia estabelecida A coisa pode te complicar Né? Até porque Eles estão As armas, pelo que eu vi Elas estão mais complicadas De conseguir boas armas Claro que tem P.E.K.A. Punch Tem P.E.K.A. Punch duplo Enfim Todas as coisas que a Triarch Também vem atrasando Em relação ao P.E.K.A. Punch Mas, pelo que me parece Os Zombies me parecem mais fortes E também tem algumas coisas Alguns quesitos de imprevisibilidade Né? Quanto ao fator O que eu ia falar? O fator de diversão Já falei Quanto ao fator easter egg O que eu posso dizer pra vocês Pelo que eu já vi até agora Eu achei o easter egg bem curto Pra falar a verdade Eu sei que Nossa Como que tu vai falar isso Gabi? O easter egg tá curto Mas ele tá Ele tá difícil Né? Porque Chega lá lá no site Não sei se quem já viu o vídeo No site Eu não vou estragar Quem não quer ver na verdade Mas Um monte de gente tá falando Mas Gabi É difícil Como é que tu vai falar Que o easter egg é curto Mas ele realmente é curto E difícil Eu não falei que ele não é difícil Eu só falei que ele é curto Porque Tu monta lá Tem que proteger Aquele dispositivo lá Três vezes Aí tu vai pra Bassage Entende? O easter egg da Treyarch Já é uma história Toda por trás E justifica os passos Pelo menos na maioria Né? Tem uns passos que Não dá pra dizer que justifica Com a história Mas enfim Já tô Me sobressaindo aí Comparando com os novas da Treyarch Que eu não queria fazer Inicialmente Mas enfim E Outra coisa que eu gostaria de falar Né? Mas terminando esse Do easter egg primeiro Eu não acredito então Que Aliás Eu acredito que o easter egg Ainda seja curto Não sei se realmente Essa boss fight é o final Apesar de parecer Né? Tô com um cara 99% aí Que tá com cara De boss fight final E Vamos esperar aí E vamos ver Para os próximos mapas O que que Infinity Ward Vai trazer Então portanto Não critiquem Antes de jogar Obviamente E não critiquem Comparando com os novas da Treyarch Tá? São jogos diferentes São coisas diferentes Apesar de Ter o mesmo Modo envolvido Né? O mesmo zumbis Enfim A mesma ideia Envolvida Né? Matar zumbis Roundes Né? Que na verdade É chamado de cenas Nesse Nesse mapa Mas enfim E E os easter eggs Claro Mas fiquem tranquilos Os novas da Treyarch Não acabou Ainda vai ter bastante Custão zumbis Ainda vai ter bastante Custão zumbis no canal Então não se preocupem Pra quem realmente Não curtiu O Infinity Warfare Zombis Não se preocupe Porque ainda vai ter Bastante conteúdo De Bicops 3 Custom zumbis Aqui no canal E claro também Os zumbis normal Com certeza Beleza? Bom Espero que vocês tenham Entendido Uma opinião Acredito que seja Isso por enquanto Né? Eu não vou chegar A falar da história Porque ainda tá cedo Pra falar sobre a história Vinha muita gente Me perguntando Que Me dizendo na verdade Que achou o mapa Parecido com Shadows of Evil Pra ter O foco Sei lá Em uma atmosfera Diferente Mas é que realmente A gente não sabe O que esperar Do próximo mapa Se vão ser mantidos Os quatro personagens Ali Se a história Vai ser Vai continuar Digamos No sentido Cinematográfico Se vai ter Uma outra história Envolvida Enfim Não dá pra saber Ainda Não serve Nenhum trailer Do tipo Ainda E não vai sair Tão cedo Primeira DLC Vai ser só Ano que vem Se eu não Tá errado É só ano que vem Sim Mas enfim Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Agora sim Fiquem livres A vontade Pra comentar O que vocês Acharam do jogo Obviamente Sempre respeitando A opinião Dos demais E claro Se alguém Perguntar Em algum vídeo Qual a opinião Do Gab Ou Gab O que tu tá achando Do jogo Etc Manda o link Desse vídeo Pra pessoa Que perguntou Isso Pra gente Deixar Muito bem Claro O que está Escrito O que está Definido Sobre a minha Opinião Do jogo Não sei porque Eu falei Escrito Não tenho a menor Ideia Acho que Eu tô Meio cansado Hoje Mas enfim Vamos encerrar O vídeo Que já tá Muito longo Deu o que? Muitos minutos Mas enfim Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Deixa aquele Gostinho ali embaixo Pra ajudar na divulgação Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abração Fui